As finanças ainda não deram indicações e explicações claras aos contabilistas certificados sobre as regras do IRS para quem recebeu apoios do Estado em ano de pandemia. A dúvida, a declaração dos apoios por causa da Covid-19, os trabalhadores independentes não têm recibos dos apoios, nem têm uma entidade empregadora para declarar essa ajuda, algo que acontece em situações de trabalhadores por conta de outrem. Quanto aos sócios-gerentes, a bastonária da Ordem dos Contabilistas recomenda que os apoios não sejam declarados, apesar de poder haver um conflito com o fisco. A pandemia abrandou a subida das rendas em Portugal. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, o valor continua a crescer, mas a uma velocidade mais reduzida. Em média, o metro quadrado arrendado custou cerca de 5,60 euros na segunda metade de 2020, ano passado, uma subida de 5,5%. Arrendar casa em Lisboa ou no Porto é agora mais barato ou menos caro. Naquela que é a primeira descida de preços desde 2017. Em ano de pandemia, foram feitos quase 80 mil contratos de arrendamento em Portugal. Mais de 26 mil foram celebrados em Lisboa. Em ano de pandemia, foram feitos quase 80 mil contratos de arrendamento em Portugal. Em ano de pandemia, foram feitos quase 8 mil contratos de arrendamento em Portugal. A partir do edificação de uva, foram feitos quase 40 mil contratos de arrendamento em Portugal. Obrigado.